E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD aquele batemol teletrizante, aquela rima encaixada no beat, aquele seu MC favorito aquela batalha que você gosta muito e quer assistir aqui, deixa nos comentários Então bora lá reagir as batalhas É, show, no vídeo de si eu te dobro, eu te dobro, você dobra, você dobra, você rasteja, você recobra, eu te cobro, eu te quebro, faz assim, sabe o mano que eu não vi, você é só o povo da corte, pelo visto o rei que tá aqui Olha só, esse é o argumento, você é o rei do Detroit, deixa que o Chile é o rei do entretenimento Bravo, bravo Se for no teu lugar, nós é rei, mas cada um com a sua coroa É, com a sua coroa, cada um com o seu reino Por isso mano, meu reino tá aqui, por isso motiva o mano que eu tenho Então nessa você vai, tem que entender Que rimando aqui é o brinco, a coroa tá na minha cabeça E você tem o rei, se ele tá num brinco Da moral mano, para de pativaria, onde tá sempre o rei na barriga do que ter uma barriga vazia Escuta agora que essa é brincadeira, sabe o que o Salvador tava vazia, só que eu consegui encher a geladeira Bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Mas aqui é território hostil É território hostil Só que, eu faço a de mim e eu te bato nesse limite de trio O Rafa na aldeia Tem Zakimahara Anuki Não! Vou jogar sua cara! Vam! 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 � soa na thromba Não dessa luta Você não vai sair pôrcusar depois e ir no podcast pedir desculpa Ei, ei Aí ó Quando eu fui na aldeia Escuta, ô seu vacilão Eu não joguei o bike no chão Eu vale, свой mic e fui campeão Bravo Mano, mano. 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 Mano, mano.